A dica que eu vou dar para vocês hoje é de utilidade pública, ela me salva toda vez que eu formato o meu computador e provavelmente vai ajudar muitos de vocês também que tem esse mesmo problema que ele já é meio que crônico do Windows em todas as versões do Windows, que é ele não sincronizar a hora corretamente, ou seja, vamos supor que você está em São Paulo e na sua casa agora são, sei lá, 6h50 da noite. O relógio dele está marcando outra hora, sei lá, 4h50, 5h50, 7h50 às vezes ele não consegue sincronizar a hora correta e isso é bem irritante, principalmente se você trabalha com computador e você sempre olha a hora que está na sua tela, né? Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês resolvem esse problema irritante que a Microsoft aparentemente até o momento não corrigiu ainda e eu vou mostrar isso para vocês em detalhes e de maneira bem simples logo depois da vídeo senão vai embora que o vídeo já vai começar Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui no meu canal se você for novo ou nova aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês inclusive compartilhe esse vídeo aqui com algum amigo ou amiga sua porque eu tenho certeza que eles também podem ter esse problema futuramente aí você já vai ajudá-los também e se você já for inscrito aqui no canal e quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech depois eu vou fazer uma enorme questão de colocar o teu nome e a tua foto aqui na tela junto com esse botão e gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech tá bom pessoal? Então gente, como eu já disse lá na introdução do vídeo às vezes o Windows ele simplesmente se recusa a sincronizar a hora correta principalmente quando você tem um telefone celular aí você olha nele, o telefone marca uma hora mas o Windows marca outra e você fica, mas qual que está certo aqui? Caramba, eu tenho... eu tenho que pegar um ônibus sei lá, que está em algum lugar, está a hora e qual hora que está certo aqui? aí você fica meio, né? fica a pena, dica a do celular provavelmente está mais certa do que a do Windows e aí você fica, caramba, e agora como é que eu vou arrumar isso aqui? aí você faz o seguinte você vem aqui no Windows deixa eu... opa você vem aqui no Windows, né? deixa eu pegar aqui a minha área aqui de trabalho aqui, ó vem aqui no reloginho aqui do Windows clica em cima dele com o botão da direita e vem ajustar a data em hora, né? e aí você vê aqui que você fica meio limitado para você configurar o horário aqui no Windows, né? então você vem aqui na sincronizar agora que é o que a gente geralmente tenta fazer na hora correta, né? então você vem aqui em sincronizar agora e ele vai sincronizar o horário para você e muitas vezes quando você faz isso daqui mesmo você saber na hora certinha você vê que essa hora que está aqui, né? e também essa que fica aqui no cantinho essa que está aqui que eu tenho que mostrar para vocês, né? essa hora que está aqui e essa que fica aqui no cantinho elas não ficam condizentes com o horário real e às vezes também isso daqui dá pau e também não sincroniza direito isso aqui acontece muito comigo não sei se acontece com mais pessoas mas acontecia muito comigo no Windows 10 e no 11 e eu ficava perdido cara, como é que eu vou arrumar a hora do meu computador? que você pode tentar fazer isso manualmente mas quando você deixa ele manualmente às vezes ele vai atrasando, adiantando ele não fica sempre sincronizado com todos os relógios que a gente tem de acordo com o nosso fuso então o que a gente tem quais são as maneiras que a gente tem da gente mexer nele quando a gente vem aqui em relógios adicionais aqui embaixo, aqui no Windows 11 ele vai abrir essa outra janelinha aqui para você aqui eu vou até aumentar para vocês aqui agora para vocês verem bem mais de pertinho e aí vocês têm aqui essa opção aqui essa aqui que é a hora, está vendo aqui ele já deu erro, está vendo, a falha na sincronização do tempo ou seja, ele não conseguiu sincronizar para mim a hora correta ou seja, já está ruim o negócio aqui então o que é que você pode fazer aqui que você tem aqui o horário da internet que é como ele geralmente configura para a gente a hora e você vem aqui em configurações está vendo aqui que ele tem esse endereço aqui o Windows, ele vem com dois servidores padrão para você usar que é o time.windows.com e tem esse aqui, time.nist.gov você pode tentar usar um desses dois aqui para você tentar sincronizar o seu relógio se funcionar com um desses dois aqui você não precisa fazer mais nada você mantém ele assim e acabou o seu problema mas se acontecer igual acontece comigo que vocês viram aqui, está vendo aqui erro, que ele não conseguiu sincronizar o relógio você precisa apelar para algumas coisas por exemplo tem um site que ele é esse daqui que é o npt.br que ele resolve isso para a gente ele é um site que ele é feito especialmente para você sincronizar horários e isso aqui é muito prático porque esse pool dele aqui que é o pool.ntp.br funciona para você sincronizar o seu relógio e como que você faz isso? você simplesmente vem aqui e adiciona ele aqui você vai pegar esse endereço aqui que eu vou deixar mas não está mostrando é que está muito grande deixa eu diminuir um pouco para caber tudo aqui na tela pronto, agora melhorou o que vocês vão fazer? vocês vão pegar esse endereço aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês ou vocês podem pegar aqui na tela mesmo vocês vão copiar e vão nessa caixinha aqui do Windows cadê ela? essa daqui e nessa parte aqui você vem aqui e você cola ele só cola ele aqui e você manda ele atualizar pode ser que ele dê erro agora também porque eu estou fuçando aqui pode ser que não funcione corretamente agora é só você dar um boot no PC e tentar de novo que funciona mas aí você faz isso daqui olha lá viu você tenta uma vez deu erro tenta de novo e agora ele sincronizou para mim o horário certinho e está inclusive com a mesma hora que está aqui no meu telefone cadê a hora que está aqui no telefone não sei se vocês conseguem pegar 6 e 54 está vendo aqui a mesma hora que está aqui certinho 6 e 54 ele fica sincronizadinho para você poder usar o seu Windows eu faço isso gente toda vez mas é 100% das vezes que eu formato o meu PC por quê? porque o Windows conforme vai passando o tempo ele começa a não sincronizar o horário igual vocês viram aqui que ele fica dando erro e você fica na mão daqui a pouco você vê aqui o horário está marcando 6 e meia enquanto já é 7 e 15 ele fica doidinho e esse servidor aqui que é o pool.ntp.br eu vou até soletrar agora para quem não está conseguindo ler aqui na tela para ficar mais fácil é p-o-o-l.ntp.br só você digitar isso aqui no coisinha e você vai ver que ele funciona a última vez que eu fiz isso aqui no meu PC foi quando eu formatei o PC no ano passado e ele está funcionando perfeitamente até hoje nunca precisei mexer mais no horário ele está sempre sincronizado certinho se o seu computador for o Windows 10 ou for o Windows 7 ou for outro Windows para você chegar na tela que você configura o Windows e serve que você configura o horário e também se você usar o 11 e também quiser ir por esse caminho também dá você vem aqui no menu iniciar e você digita aqui painel de controle você vai cair nessa telinha aqui que está aqui na tela eu vou tentar deixar um pouquinho maior agora vai ficar mais fácil para vocês verem na tela painel de controle vocês vão ver que ele tem essa função aqui que chama horário em data se o seu estiver diferente estiver assim com ícones grandes ou se ele estiver assim por categoria é só você ir na parte que é relógio relógio e região coisa assim você entra aqui que quando você clica aqui você já vai cair em outras telas aqui você tem aqui também as outras opções para você para você no caso mexer ali no horário tem essas coisinhas mas se você vier por essa outra aqui que são os ícones grandes que você vai ter aqui data e hora você vai cair justamente naquela telinha que eu falei para vocês aquela que a gente viu ali e você vem simplesmente aqui em horário da internet e você configura por aqui da mesma telinha que a gente estava se você quiser configurar manualmente você pode vir aqui e você configura ele manualmente o que eu não recomendo que você faça porque o Windows conforme vai passando os dias e meses ele vai atrasando um pouquinho ou ele vai adiantando quando você deixa ele assim para ele sincronizar pela internet ele quase todo dia ele faz para você com a sincronização automaticamente então ele nunca está com a hora errada por exemplo aqui ele já deixou até programado a próxima vez que ele vai sincronizar para mim o relógio dele vai ser no dia 30 do 6 ou seja amanhã eu estou gravando no dia 29 então no dia 30 do 6 às 4 horas da manhã ele vai sincronizar para mim o relógio se o computador não estiver ligado às 4 horas da manhã assim que você ligar o PC ele vai fazer isso para você é bem prático isso daqui porque você nunca mais precisa ficar preocupado com a sincronização a sincronia do horário do seu PC e eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque é difícil achar alguém que fale especificamente sobre isso e eu conheço muita gente que tem esse bug eu tenho esse bug aqui desde lá do Windows 8 não sei se é por causa da região que eu moro ou alguma coisa assim mas daqui em casa no meu PC e esse é o terceiro PC que eu tenho desde lá do ano desde quando eu usava o Windows 7 todos eles com versões diferentes de hardware versões diferentes do Windows e com contas diferentes da Microsoft todos eles davam esse bug então eu acredito que eu não sou muito diferente de muita gente que está vendo o vídeo mas isso aqui resolve para você o problema você nunca mais vai ter dor de cabeça com o horário do Windows estando desregulado estando atrasado ou adiantado para você não ficar perdendo seus compromissos mas eu quero saber agora a sua opinião e também quero saber de vocês se isso já aconteceu com você do relógio do seu computador nunca ficar sincronizado certinho se você já sabia dessa dica aqui se tem outro servidor também que você usa existem vários servidores é que dependendo do lugar que você mora você precisa pegar outro servidor se você estiver vendo isso em Portugal nos Estados Unidos ou em qualquer outro país você tem que tentar pegar um servidor que ele ajusta o horário para o seu país e para o seu tipo de fuso ali esse aqui que eu botei aqui para vocês que é o pool .ntppull.br ele pega o fuso que é de São Paulo e do horário aqui de Brasília então se você mora por exemplo na Amazonas mora no Nordeste você tem que pegar um site que ele tem o fuso para a sua região ali isso não é difícil de você achar no Google não só você por lá para você sincronizar o horário do Windows com a sua com a sua na região para colocar o Recife o lugar que você mora e aí você vai achar uma lista de servidores igual esse que eu mostrei para vocês aqui que resolve para você o problema também igualzinho esse aqui que eu fiz o processo é literalmente o mesmo tá bom pessoal mas eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma maneira se você for novo aqui no canal aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tec não se esqueça de dar o like no vídeo para dar a força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês e se você já for inscrito aqui no canal se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal para ajudar pessoas que às vezes tem algum pepino com o computador considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vem dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec tá bom pessoal eu posto vídeo no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração ver os aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã tá bom pessoal um abração para todos vocês espero que vocês fiquem muito bem que vocês fiquem com Deus eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo às 11 horas da manhã tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau